Dois detetives de segurança descobriram um servidor Elasticsearch aberto, contendo 4 bilhões de contas de usuários, abrangendo mais de 4 terabytes. Os dados encontrados no servidor pertenciam a cerca de 1,2 bilhão de pessoas e inclui números de telefone residencial e celular, perfil de mídia social associados como Facebook, Twitter, LinkedIn e GitHub, históricos de trabalho aparentemente retirados do LinkedIn, quase 50 milhões de números de telefone exclusivos e 622 milhões de endereços de e-mail exclusivos. Segundo o blog Data Viper, os dados foram encontrados durante uma varredura de rotina em busca de dados desprotegidos. Os dados foram deixados desprotegidos em um servidor do Google Cloud, segundo notícia publicada no site FIS. A revista online Wired se refere à situação como um vazamento de dados Jumbo. A Wired disse que as informações estavam expostas e facilmente acessíveis em um servidor não seguro. Segundo o site, não está claro como os registros chegaram lá, em primeiro lugar. Os conjuntos de informações pareciam se originar de diferentes empresas de enriquecimento de dados. Segundo especialistas, a identificação de servidores expostos sem nome é uma das partes mais difíceis de uma investigação. Nesse caso, tudo o que se pode dizer do IP é que ele é ou foi hospedado no Google Cloud, afirmou o blog Data Viper. Por causa de preocupações óbvias de privacidade, os provedores de nuvem não compartilharão nenhuma informação sobre seus clientes, tornando isso um beco sem saída. O FBI foi contactado e o servidor foi desligado. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.